Olá, Jesus chorou, João capítulo 11, versículo 35. Jesus mesmo ele sendo Deus, quando ele descobriu que seu amigo Lázaro tinha morrido, ele chorou. Então, você não é super-herói, você não é superior a Deus, você também pode chorar, você pode expressar os seus sentimentos, sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus que habita em você vai te ajudar nesse momento de aflição, nesse momento de dificuldade. Eu não sei o que está passando na sua vida, se você está com problemas na área financeira, no seu relacionamento, na saúde, eu não sei o que se passa. Mas peça ajuda ao Espírito Santo, chore, chore na presença dele que ele vai te ajudar. E se você precisa de um conselho, procure o seu pastor, procure o seu líder, procure pessoas bem-sucedidas nessa área que você está passando, que eles vão poder te orientar, eles vão poder te ajudar nesse momento de dificuldade. amém? Deus abençoe o seu dia.